Assista agora no APTV, Receita de Família. E hoje no Receita de Família, tem uma família de verdade aqui, gente. A família Toro Louco, junto com a família da APTV. Olha, a receita tá demais. Essa costela que ele vai ensinar, o Fábio, a Fabiana estão aqui. Os dois vão ensinar essa receita hoje. Tem até o Francisco aqui, o nosso mascotinho hoje, né Francisco? Joia? Pois é, essa receita que você vai ensinar é a lá do restaurante Toro Louco, que eu adoro de paixão, é? É a nossa costela de vangos, lá do Toro Louco. Bacana! Uma delícia, com todos os acompanhamentos, a maionese artesanal, o farol artesanal, que a gente faz no Toro Louco. E a família Toro Louco, gente, em Jaguariúna, é show de bola. Vai pra lá, porque esse restaurante é show. Mas agora é a hora de você anotar os ingredientes da nossa costela Toro Louco. Costela vangos Toro Louco. Os ingredientes são 2 kg de costela e 3 kg de sal grosso. Essa receita é ideal pra você fazer aquele churrasco em família. E o Fábio é especialista nisso. A gente convidou porque eles realmente têm um produto diferenciado. Pensa assim, em carnes nobres, saborosas, em cortes especiais. Não só pronta ou pra você levar pra casa também, porque tem a boutique de carnes. Então, assim, é só perfeito, né? Tô apaixonada lá pelo trabalho de vocês, dessa família linda. Olha o sorriso da Fabiana. Obrigada. Obrigada, viu, pela presença. Bom, agora sim, o que a gente vai ensinar? Qual é o segredinho dessa costela? Pra você fazer esse churrasco de boa qualidade, essa costela ou qualquer outro tipo de carne, você tem que primeiro ver a origem do rebanho. É verdade. Ver a raça que é o rebanho. Ver se esse rebanho, se essa raça coloca um bom marmoreio. Marmoreio nada mais é, Vânia, do que isso aqui, ó. Você pega essas gordurinhas que vêm no meio da carne. Como se fosse entremeada a carne aqui. Então, essa é, ela faz tipo mármore, ó, se você for ver. Então, essa é uma gordura boa, que ela te dá todo o sabor e é maciez pra carne. Lá no Toriloco, né, a gente tem o Angus, nós temos o Wagyu, que é uma raça japonesa. É o que mais bota marmoreio. E nós temos uma carne que é o Vangus. Lá, é exclusivo Toriloco em Jaguariúna, inclusive essa costela só nós temos. É o Angus com o Wagyu, que você faz o Vangus. Extremamente fantástico. Como é que a gente faz? Isso aqui é uma porção, Vânia, pra duas pessoas. A gente considera a costela boa, um quilo por pessoa. O que a gente vai usar aqui agora? O sal? Daí nós temos o sal. Por que três quilos de sal? Porque três quilos pra dois quilos de costela. Todo mundo, ó, tá louco, vai ficar salgado. Algumas pessoas botam papel alumínio, papel solofone, qualquer outro tipo de coisa. Entendi. Isso vai cozinhar a carne, mas não vai assar ela, vai ficar tipo carne cozida, ela não vai dar aquele sabor. Entendi. Então pra fazer essa proteção que seria o papel alumínio, a gente pega e cobre e faz uma crosta de sal. Ah, ok. Onde ele vai potencializar o calor, que ele vai assar mais a carne. A carne vai ficar com gosto de assado, não aquele gosto de cozido. E ela não vai perder a suculência. Ah, ela protege. Porque o sal vai proteger do fogo. Ela fica embaixo totalmente do sal. Mais ou menos assim, pessoal, ó, ela vai sumir aqui. Ó, acabou a costela. Some aí no meio. Quem não viu antes, temos uma pilha de sal só. E agora quanto tempo de forno? Nós levamos ao forno a 200 graus, quatro horas de fogo. Quatro horas de fogo. Isso. Se você quiser acabar na churrasqueira, deixa três horas e quarenta e termina 15 minutos de churrasqueira. Legal. Olha, a nossa já tá pronta. Você bate a crosta de sal e a costela tá no ponto pra servir. Lógico, né, Fabiana, que agora é a melhor hora. Eu vou experimentar. Vânia, eu vou te servir um pedaço. Ela deve tá, além de macia, muito saborosa. Fica à vontade. Vamos lá, deixa eu experimentar aqui. Tô salivando já, viu, Fabiana? Deve estar maravilhosa. Tá servida? Fica à vontade. Hum, gente, pensa numa costela macia, saborosa. Tá no ponto de sal, não tá faltando sal e nem está salgada, né? Sabe por quê, Vânia? Que é a preocupação, né? Um detalhe que a gente esqueceu antes é o seguinte. Maravilhoso. O sal, ele não pode umedecer ou molhar. Se você deixar a carne molhada ou molhar o sal, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito salgada. Então ele tem que ser seco, ele vai pro forno, ele fica mais seco ainda e a carne absorve só o necessário. Bom, e essa maionese, teu amor de Deus, que delícia. Todos os pratos, Vânia, eles são acompanhados, ou eles acompanham, né? Farofa, uma farinha de Santa Catarina, uma farofa artesanal, feita pela Fabiana. Boa! Uma maionese artesanal. Essa maionese, você não vai me contar o segredo, que eu sei, né? É amor, né, Fabiana? É, muito amor no que faz. Obrigada, Fabião, querido. Um abraço, gente. Fique aqui comigo. Muito obrigado por ter nos recebido do teu programa aí. Olha, é um prazer, viu? Foi um prazer ter vocês aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do APTV dessa semana. A gente fica por aqui. Fiquem com Deus, uma semana abençoada pra vocês. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!